Chefe, mestre, life, energia, detonado, debulhado, quantas coisas a gente falava nos anos 90 que cada região no Brasil falava de uma forma. Esse vídeo aqui é pra gente conversar e relembrar todas essas palavras aí que hoje são até engraçadas. Então fica comigo até o fim do vídeo, eu tenho certeza que você vai relembrar e gostar bastante. Eu sou o Kleber, seja bem-vindo, você tá no canal da Warp Zone. Quando a gente começava uma jogatina, existia na tela um marcador que definia o estado de saúde do seu personagem. Podia ser uma barra, podia ser um monte de pontinho, e isso a gente chamava de formas diferentes. Podia ser energia, podia ser vida, life, como que você chamava? Muitas e muitas vezes eu via a galera chamando assim, olha, era a energia do personagem, tem ali a barra de energia, um jogo de luta e tal, ou vida, life, ó cara, eu só tô com um ponto de life aqui, não me bate não. Você soltou a magia, era indefensável, eu só tava com um ponto de vida aqui. Essa era uma das principais formas que a gente tinha pra chamar aquele estado de saúde do personagem. E durante a jogatina a gente tava lá, passa uma tela, passa outra, chega no final de um mundo, e quem você encontra lá pra você desafiar um chefe, o chefão, ou ainda o boss, o mestre? Quantas vezes a gente tinha essas definições? Tinha uma galera que falava assim, ó, chegando no final da tela, você vai encontrar o chefão, ou, ah lá que é o boss, aquele é apelão, ele é o boss, ou é o mestre. O mestre daquela tela é o cara que é o mais forte e tal, existia também essas definições. A gente falava, muitas vezes a gente via na revista, né, ó o boss dessa tela aqui, ou o chefe mesmo. Agora, mestre acontecia bastante. Eu vi, muitas vezes, durante os anos 90, a galera chamando de mestre. Eu, muitas vezes, chamei de mestre também. Só que hoje em dia, eu acredito que o mais comum pra mim, seja chamar de chefe. E quando a gente tinha passado por tudo no jogo, tava lá no encerramento dele, assistindo aquelas cenas finais. Existiam algumas palavras pra definir isso. Era ou não era? Finalizar o jogo Terminar Zerar o jogo Fechar o jogo Lembram dessas aí? Muitas e muitas vezes eu falava assim, ó, finalizei o jogo. Poucas vezes eu usei fechar. Agora, muitas pessoas usavam zerar. Zerei esse jogo X. Zerei o jogo de RPG de Playstation. O Alundra, Chrono Trigger no Super Nintendo, eu finalizei ele. Fechei também. Porém, na sua região, como que vocês falavam? Finalizar? Fechar? Zerar? Como que vocês usavam? Qual era a palavra que vocês usavam nesse momento final do jogo? E digo mais, quando você tinha uma revista pra você fazer tudo naquele jogo, existia também uma definição pra isso. Detonar. Detonei esse jogo aqui. Fiz tudo. Que hoje em dia seria, ó, peguei os troféus aqui. Eu peguei todos os achievements. Na nossa época, nos jogos de Nintendinho, Master System, Super Nintendo, Mega Drive, era... Detonei. Ou ainda, debulhei. Debulhei esse jogo, cara. Fiz todas as porcentagens. Passei em todas as telas. Fiz todos os finais. Debulhou? Debulhei. Eu detonei. E você? E até pra aquele momento clássico que era a gente ir até a locadora, Existiam duas palavras pra definir o que a gente ia fazer lá. Alugar ou locar. Muitas e muitas pessoas falavam assim, vou ir lá alugar uma fita hoje. Vou alugar uma fita, vou passar o final de semana pra curtir aqui de boa. E algumas outras pessoas falavam assim, vou locar, tá aí. Hoje é dia de locar. Tô indo lá na locadora, vou locar uma fita de vídeo e uma fita de videogame. Queria saber de vocês. Vocês locavam ou alugavam? Eu tô falando o tempo inteiro aqui de passar um jogo, passar aquela tela e tal. Então a gente tinha três definições também. Quando você começava um jogo, você tava passando o quê? Uma tela, um estágio ou uma fase? Tinha essas aí também, né? Ó, a primeira tela desse jogo aqui é fácil. Vai começar a ficar difícil lá pela terceira, quarta tela. O estágio de gelo. Nossa, esse é o mais difícil. Fica escorregando ali e tal. Aquilo atrapalha a mecânica do jogo então. Ah, mas me diga uma coisa. E a fase da água? A fase da água é a mais complexa desse jogo todo. Então tinha tela, estágio e fase. E na hora de jogar? Pegava um jogo, colocava no videogame, ligava a televisão e começava a jogar. Pra jogar você usava o quê? O controle? O manete? O joystick? Eu sei que muitas pessoas usavam manete, manete, que era quem vinha dos arcades. Jogava lá fliperama com o controle arcade que tinha ali um manete, um manete. Mas algumas pessoas chamavam de controle ou joystick. Eu a vida inteira chamei de controle. Controle do Super Nintendo, controle de Mega Drive, joystick eu só via de vez em quando em revista de videogame. E outra coisa também, você jogava aonde? No videogame ou no console? Ou no console de videogame. Nossa, que loucura. Eu lembro que muitas e muitas pessoas chegavam e falavam, ah, eu tenho um videogame. Vamos ligar o videogame? Vamos jogar o videogame? Esse era o mais comum. Porém, as revistas de videogame, muitas chamavam de console. Olha, a Nintendo tá preparando aí um novo console. O novo console da Sega vai arrebentar. O Sega Saturn, olha só. Mas, pra gente, no dia a dia, o mais comum era videogame. Tinha um ou outro amigo que falava assim, ah, eu tenho um console, comprei um novo console. Mas não era comum, não. Videogame e console era muito usado. Porém, videogame era pra galera e console pelas revistas de videogame. E uma das que mais dividem público, até hoje, é quando a gente fala fita ou cartucho. Olha só que doideira. Não é fita, não é fita de vídeo, é cartucho. É cartucho de videogame. Ué, não é cartucho? Eu alugava lá nos anos 80, se falava locadora de fita de videogame, locadora de fita de vídeo. Então, um consenso, hoje a gente não consegue chegar, de forma alguma. Mas, muitas pessoas chamavam nos anos 80, início dos anos 90, de fita de videogame. Algumas já até chamavam de cartucho, porque, mais uma vez, estavam ali as revistas de videogame colocando o termo na boca da garotada. Porém, fita de videogame e cartucho eram dois termos muito utilizados. Fliperama. Tá aí um local que mais teve sinônimo nesse Brasilzão de Deus. Esse país que é tão grande, a gente teve a galera chamando de Fliperama, Casa de Máquinas, Arcade, Playtime, Taito. A gente sabe que, lá no início, nos anos 70, anos 80, muitos lugares, principalmente no Nordeste do Brasil, a gente tinha essa galera que jogava nos lugares e chamavam o próprio lugar de Playtime. Então, todo mundo falava, vamos jogar Playtime, porque era o nome do lugar. Assim como foi Casa de Máquinas, aqui pro Sul, Sudeste, Arcade também. Mas, Arcade começou de 95 pra frente. Hoje em dia, tem uma galera que fala, só Arcade. Mas, a gente falava mesmo Fliperama. Porque o Fliperama, ele tava ali com Arcade, as máquinas que a gente jogava Street Fighter, The King of Fighters, junto com as máquinas de Flipper. Daí que vem o Fliperama. A gente tava lá, batendo aquele Fliper, e chamava também o Arcade de Fliperama. Então, de verdade, a gente tinha Playtime, Taito, Arcade, mas Casa de Máquinas e Fliperama era o mais utilizado por muitas regiões do Brasil. E vocês aí, na sua região, como que vocês chamavam? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui, que a gente relembra diversas palavras que queriam dizer a mesma coisa, mas eram palavras diferentes. Olha que doideira, cartucho e fita, Fliperama e Arcade, Playtime, Taito. Era uma loucura, mas a gente se entendia. Parecia todo mundo falando idioma diferente, mas a gente se entendia porque, no final das contas, era tudo videogame e a gente se divertia demais. É ou não é? Então, espero que vocês tenham curtido. E eu tenho alguns pedidos pra vocês, hein? Deixem um comentário. Fala aí pra mim, como na região de vocês, vocês chamavam cada uma dessas coisas que eu abordei aqui no vídeo. E digo mais, tá curtindo aqui o nosso trabalho? Então agora é a hora de se inscrever no nosso canal e deixar aquele like. Se você se inscreve, motiva muito a gente na criação de vídeo aqui. É muito mais legal criar os vídeos vendo que vocês estão curtindo e a galera nova tá chegando aqui no nosso canal. E se você deixa um like, o YouTube entende que vocês estão curtindo e mostra o nosso vídeo pra mais pessoas. Então deixa o like que é muito importante pro nosso trabalho. Outra coisa que eu vou pedir também, não saia aqui do nosso canal. Nesse exato momento o YouTube tá aqui mostrando na tela aqui, ó, a possibilidade de você assistir outros vídeos com a gente também. E de, ó, se inscrever aqui, ó. Se inscreve aqui no nosso canal, tem esses dois vídeos pra vocês assistirem aqui e continuar com a gente. Combinado? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço pra você e até a próxima. Falou!